Caruaru, se não me engano, tem outra cidadezinha ali no meio ali, que eu não lembro o nome, mas é bem próximo mesmo ali, Caruaru. E a batalha é legal, é legal. E ali tem muito lugar bonito pra gravar vídeo. Nossa vida, Pernambuco, na verdade, tem muito lugar bonito pra gravar vídeo. Eu preciso de mais tempo pra começar a explorar mais lugares, mas eu vou começar a explorar mais. E gravar mais vídeos pra vocês de lugares bonitos aqui de Pernambuco, que é um lugar mais bonito que o outro, nordeste em geral. Não só praia, tem praias lindíssimas, maravilhosas, mas também pro interior, onde não tem praia, tem o cerrado, tem a caatinga, tem o sertão, tem pedras enormes, esculturas, tem parques aqui, arqueológicos. Nossa, tem muita coisa legal, muita coisa legal, muito pra gravar. E aí vocês vão ver muitos vídeos bonitos aqui, bons. Vocês vão curtir bastante aí. O Vinícius Santos, boa noite a já respondido, Vinícius Santos, beleza? Aqui tá o WhatsApp, pra quem quiser participar aí, da ação do tio. Manda mensagem, mesmo se você não receber resposta hoje, você vai receber resposta amanhã cedo. Então, manda mensagem, aí sua mensagem fica na fila. Aí, quando ela pegar pra responder, ela vai responder na sequência, e você vai ter lá a mensagem que guarda a minha live. E quando você receber a resposta, você dá andamento no processo aí. Você vai receber a resposta com a orientação de como faz pra pagar o seu número e da ação do Magi 3. O negócio aí é o Magi 3. Dê raios e eletricidade, boa noite o DVD, manda um abraço aqui para São Paulo. Grande abraço aí pra todo mundo de São Paulo. Eita, saudade de São Paulo, hein? Já, 18, 18 de dezembro, se Deus quiser, estarei aí em São Paulo de férias. Eita, é claro que eu vou levar o drone, né? Tem que levar o drone, fazer uns voos aí. Lá no interior, que eu amo, Espírito Santo Pinhal, Mojiguassu, todo o interiorzão lá de São Paulo. E então, estarei aí no interior de São Paulo. Caraca, ele tá longe. Eita, contando os dias, né? Contando os dias. E eu vou matar a saudade de São Paulo, porque o voo vai aqui pro aeroporto do Guararapas. O aeroporto internacional de Recife. Até... Eita, contando os dias, viu? Congonhas! Eita, contando vocês. Dizem Congonhas, né? Pousamos em Congonhas e seguimos viagem para o interior de São Paulo. Saudade. Muito bom, muito bom. Contando os dias, viu? É... Vamos lá pra perto da... Já que... É, tem cara que filha, né? Vamos lá, Cris, tem mais mensagens aqui. Tem uma aqui na minha frente. O Altrudis. O Altrudis Coelho. Eu tenho o DJI Air 2S. Sou corretor de imóveis. Acho que esse aqui é bosta. Gravo em 4K. Que cartão de memória eu uso e qual marca é melhor? SanDisk ou Kingston? Rapaz... Marcas... Existem marcas e marcas, né? Eu tô olhando aqui pro lado aqui, porque meus cartões... Esse não era bote, esse que eu vou sacudir agora. Mas... Não estão mais. Pagando por aí. Meu... É... Só que esse não é bote. Ah... O segredo do cartão é a velocidade. Você tem que usar os cartões muito rápido. Para gravar mais rápido, tá? Especialmente com o Air 2S que grava em 100 VPS. Então, quanto mais rápido for o cartão, melhor. Quantidade de gravação. É o máximo que tem. Eu não sei se tem mais já. E compro aqueles 1 VPS. Qual é a configuração? Deixa eu ver se eu consigo pegar. Esse aqui, Chico. Deixa eu ver se o cartão tá longando, né? Aqui o guerreirinho aqui, pessoal. Meu guerreirinho. Tô curtindo demais esse droninho aqui, viu? Que droninho correto. Esse aqui é o Rupson. Zino Mini SE. Aqui o cartão ouvinte que eu tô usando dele aqui, ó. Vocês vão ficar de boca aberta. Não é SanDisk. Oxe, cara sobeu. Não é Kingston. Não é um cartão King-Nin. Mas é um cartão King-Nin. Boa qualidade. Tem que ficar esperto com cartão de memória. Principalmente... Esses fornecedores que oferecem cartões de memórias ultra rápidos e ultra grandes. Deixa eu guardar aqui. Acho que a gente ia ser morto. Por um pecinho desse tamanhinho aqui. Porque cartão de memória é caro. E tem algumas barcas chinesas que não vale nada também. Promete um monte de coisa e não funciona. Agora esse aqui eu acertei a mão por ele. Aí tinha um eu acho que era de bot. Demorei pra recomendar cartão de memória aqui no canal. Aí eu pedi dois pra Banggood. Pedi um dessa marca aqui. Também é essa dessa marca. Ah, é CMG, né? Eu posso colocar os links pra vocês aqui na descrição depois. Aí os dois eu testei e gostei dos dois. Não funciona, dá pra gravar em 4K. Mas a configuração do seu cartão... Mas a configuração do seu cartão... É o XCD, XC, né? Se eu chegar mais perto... Micro SD, XC... V... Nossa, a dor é a tremedeira, né? Mas deu pra ver aí mais ou menos. Eu vou ler aqui, senão fica difícil. É... Micro SD, XC... Pega. Esse aqui é V30. V30. U3. 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 128GB. Essa é a configuração desse cartãozinho aqui. E a marca dele é Blitzwolf. Blitzwolf. Ok? Se você for comprar... Ah, não tem... Não quero comprar na China. Não quero comprar esse Blitzwolf aí. Quero comprar... Deixa eu ver se eu consigo focar ele aqui. Não vou conseguir focar, né? Ah, eu quero comprar um aqui no Brasil mesmo. Né? Não quero ter trabalho de comprar na China. Então, vou comprar um nessas configurações aqui. Agora deu. Agora não é? Compre esse VXC... V30. I3. 128GB. Tá bom. Tá de emoção aí. Tá até... Tá até riscadinho, né? Tá até espoladinho de tanto que eu uso esse cartão aqui. Ah, é. É o cartão oficial dos vídeos aqui do canal. Todos os vídeos que vocês veem nos drones aí. Principalmente nos DJI. E nos hubs, nos FIMI. É tudo esse cartãozinho aqui do vídeo. Eu cheguei. Isso, realmente. Muito bom. Tá porra, eu estou guardando aqui. Guardarável. Ele é pequenininha. Ele é que eu uso de perder. E... Aí eu vou deixar o link pra vocês na descrição aí. Eu queria comprar. Eu não queria. Né? Na bancada. Pra dar uma boa. Eu vou deixar os dois micro SD pra vocês. Eu vou deixar os dois micro SD pra vocês. eu deixei minha doze ali atrás e eu vou te pegar a cor é que eu vou colocar aqui debaixo Eu acho que tu hoje tem mais uma cartão aí, uma na cara Cartões para... cartões de memória Cartões de memória Ah, ela tá caindo pra frente, cara Vou colocar os dois links pra vocês aqui Que que suou Olha essas comigens E o Flyhaw Que dificil pra levar Ele também é bom Flyhaw, não sei se eu quero stop mais um, meu bandude A linha tem bala de doze Tem a gente só O Flyhaw 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 Tá aí na descrição já Aproveitar, se dá vontade aí Não Ah não Ah, vamos lá Vamos ver mais mensagens aqui Ah tá, tem que ver Só se ficam Tá encarando todo assim Ah, o Valtrudis com ele agradecendo Valeu, obrigado tio Aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Ah, vamo ali, a coberta pra ele a tampo lá, ali ó Jm Construções e Reformas Tio, pretendo comprar um drone F10 Criado Pra poder treinar e depois passar por mais top É, tô pobre de material também Meu, não sei que drone que é esse F10 Mas, assim, eu recomendo o seguinte É lá Compre um drone legalzinho De boa qualidade Recomendado pelo tio Compre através do índice que eu deixo aqui na descrição Pega um drone legal que eu fiz Embossing, review aqui no canal Veja como o drone funciona Eu tenho todo esse trabalho justamente pra ajudar vocês Eu faço um unboxing Coloco o drone pra voar Mostro pra vocês realmente Como que é a qualidade de vídeo Como que é a estabilização Que distância que o drone vai Quanto tempo ele voa Eu não fico falando, né Em todos os vídeos Ah, esse drone vai tanto de distância Esse drone dura tanto tempo Não, não falo Eu mostro pra vocês Pode ver que geralmente Os voos de teste Não tem cortes É aquilo Eu decolo o drone Demonstro tudo que o drone tem capacidade de fazer E pouso ele Geralmente dentro do tempo Limite de bateria Ou sobrando um pouquinho Aqui Então geralmente os vídeos de teste Tem quase meia hora de duração Porque geralmente a bateria tem muito Em 20 e poucos minutos Então gente Faça isso Não sai comprando qualquer drone Que vocês vêem por aí não Ah, veio uma propaganda Olhou lá Acho que é legal Porque senão vai virar lá A gente tem cara Tem 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 Um Tem 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 Tessa e aí vocês pegam as informações aqui e vai comprar no lugar que é dois dólares mais barato três horas dez dólares que seja mais barato eu vou em vez de comprar e tem tanto drone legal com esse f10 mesmo eu não conheço não sei que drone que é de repente legal eu não conheço né mas eu não conheço F10 tem vários drones bacanas que eu mostro para vocês aqui com preço legal eu sempre deixo para vocês os links aqui embaixo na descrição e cupons de drones que eu acho legal e eu acho que eu tenho um pouco de autoridade para falar com certeza eu já testei meu acho que vai ser um milhado já passou um milhado então a gente tem tempo com experiência a gente vai ganhar experiência a gente vai ter um feeling só de bater o olho às vezes a gente fala fosse legal legal claro que a gente pode errar né tipo eu acho que se dando legal isso vai voar é uma porcaria então é bom é bom né o banano 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 é bom então eu tô indo construções e reformas tá agradecendo aí valeu muito obrigado viu é que eu tô ligita lá drone eu aí aparece aqueles anúncios bonito eu entro no show aqui ó e aí parece um anúncio lindo maravilhoso e aí na verdade é um mês outros caem na lábia né tá lá no anúncio a foto de um ponto e aí a pessoa nunca viu sabe não conhece então através dos vídeos de um box com certeza vão ter uma boa noção do o que vocês vão comprando pelo menos vocês vão ver o drone na minha mão aqui no canal vocês vão ver eu colocando o drone para voar eu testando o drone né e no final comendo ó esse drone aqui é legal aqui para quem está iniciando ó pessoal esse drone aqui eu acho que não é legal para iniciante não tá bom ó ó esse aqui é sem chance já aconteceu já aqui no canal eu falei eu não gostei mas quem quiser assistir aí tá com vontade mas pra mim não certo porque tem cara aqui na frente é complicado aqui na frente é bem perto mesmo entendeu então é o canal é para isso pessoal o canal do dvd robs é para isso mesmo certo ó o otto tá por aí ó boa noite aí ó o otto eu me dá pra mim os carros de costos mas cara ou fora na garra uma víc3 é isso aí pessoal é pessoal tá aí o telefone do louco vocês aí em whatsapp um oitone oito um oito dois oi da ver que eu quebrei eles ganhar uma vic3 aí só entrar em contato com esse whatsapp E esperar aí Tá indo rápido a lista, viu? Já vamos chegar na metade E acabar rapidinho Antes do Natal aí, a gente vai saber que vai levar uma vida Eu tinha viado um cara que eu sou Mas assim, quem realmente Quiser comprar drone Da DJI Tá decidido, não, eu quero comprar um drone da DJI Quero comprar um Mavic Mini Quero comprar um Mavic Mini SE Ah, eu quero comprar um DJI Mini 2 Ah, eu quero comprar um Air 2S Quem tá com a grana na mão Quem tá mesmo querendo comprar um drone Aqui no Brasil Uma dica aí Entra em contato comigo Você precisa de material, você tem bastante material aí Eu vou indicar pra vocês Um fornecedor de qualidade E vocês vão pagar um preço espetacular E realmente é de procedência É de confiança Aqui tem Ok? Então... Ah, mas como que eu faço pra falar com você, tio? Pode ser Através do e-mail Tiodvd.com Ou pode ser através do número da ação aí 71, 9, 8, 1, 8, 2, 8, 5, 4, 5 Então eu acho que tem um WhatsApp da ação Ah, mas é o que eu falo, pessoal Esse número também não é pra... Ah, mas... Você tem o... O JJRC X12 pra vender? Ah, você tem o... O FIMI? Ah, você tem o Hubsan? Não, não tenho Às vezes eu tenho Porque são donos do ferão do fio O FIMI, o FIMI, o FIMI O FIMI, o FIMI Eu já tô separando pra fazer o próximo ferão Ah, mas só tem ele Mas alguns modelos aqui Que em breve eu vou fazer o unboxing teste Vou colocar no ferão pra vocês Esses itens aqui já estão separados Já faz duas semanas Só que não deu tempo pra gravar o link E fazer o preço pra vender pra vocês Aí esse daqui Eu anuncio Eu anuncio Nos grupos De notificações Que estão aqui embaixo na descrição Nos livros de membros Por isso que é importante ser membro Primeiramente Eu divulgo Eu vou pegar um grupo de membros Na aba comunidade pra membros E no grupo de ativados No grupo de ativados Pra ideia Pra galera Que tem a cara do Tem a gente aqui do canal Você vai poder tirar Você vai poder tirar Lá com um grupo Onde tem vários E ali Você ajuda E eu também tô lá Se não tiver ninguém pra ajudar Eu vou pegar Eu vou pegar E é legal O grupo de membros Do canal de Tito Agora É... Eu quase matei um Tá na vida Nesse número da ação Por exemplo O grupo de membros Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar O grupo de membros Eu vou pegar O grupo de membros Novo Pode ser uma 203 Pode ser o Air 2S Não pode ser o Air 2S Pode ser o Air 2S Pode ser o Matrice 200S Matrice 300S Matrice 500S Um Spyro 2S Qualquer drone da DJI No Brasil Fala comigo Quem quiser comprar Na Banggood Fica no link Põe na descrição E aproveita O cupom de desconto Aqui onde vale mais a pena comprar? Eu falo pra vocês Importar vale a pena Vai pagar Mais dois preços Esse contato aí Ele consegue fazer um preço Um pouco melhor E é de confiança Tá bom? E é de procedência Tá pessoal Não é nada É nada É nada É matéria na cigareta Se a gente quiser participar Da negação do tio Pra tentar ganhar Uma de três Tá aqui ó É